População lota o plenário da Câmara de Vereadores pedindo o fim do voto secreto. A juventude decidiu! O para a roupa era! 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 O projeto que pede o fim do voto secreto é de autoria do vereador Léo Moraes, que segundo o parlamentar, estaria enfrentando dificuldades para colocar o projeto em votação. Tentaram travar dentro da Comissão de Constituição e Justiça o vereador Edemilson Lemos mais uma vez a pedido ou atendendo o interesse de não sei quem. Por isso que é importante que você esteja aí do outro lado da tela, se posicione, se manifeste e apresente a sua cara, assim como nós queremos que os vereadores façam aqui. Transparência e decência já na Casa de Leis. Ao usar a tribuna, Léo Moraes voltou a criticar Edemilson Lemos, alegando que o vereador era contra o fim do voto secreto. Edemilson Lemos também usou a tribuna para rebater as críticas do autor do projeto. O pai do vereador Léo Moraes, que estava na plenária, não gostou e teve um início de tumulto dentro da Casa de Leis. O senhor me respeite, o senhor me respeite, o senhor me respeite, tá? Sempre que eu me respeite, não me respeite, mas eu tenho que me respeitar. Eu vou te encarar aqui, né, amor? Eu vou te encarar aqui, amor? Eu vou te encarar aqui, amor? Eu vou te encarar aqui, amor? Eu não vou admitir isso, não vou admitir. Em seguida, a confusão continuou com os vereadores Léo Moraes e Edemilson Lemos. O vereador Edemilson Lemos disse que não é contra o fim do voto secreto. Ao analisar o projeto, encontrou erros que contrariam o regimento interno da Casa de Leis. Só na minha defesa, a senhora já viu por causa que eu apanhei, né, que eu fui agredido ali por ele. Ele me xingou de tudo que ele pôde xingar. O pai dele me xingou de lá também, me ameaçou lá de fora. Então, quer dizer, nem esse direito eu tenho de votar. Eu prefiro me abster, entendeu? Eu prefiro me abster para depois não dizerem que eu sou oportunista, como muitos que tem aqui nessa casa. Depois de muita confusão e da pressão popular, o projeto foi aprovado por unanimidade. 21 votos favoráveis. Até o vereador Edemilson Lemos, que disse que ia abster o voto, votou a favor do voto aberto. A democracia venceu! A democracia venceu! A democracia venceu! Com essa mobilização que nós fizemos, pressionando os vereadores, aqueles que opinam pela ética, pela moralidade, já haviam declarado seu voto aberto. E hoje nós conseguimos uma vitória. Porto Velho hoje tem uma vitória contra a corrupção, contra a imoralidade, contra a falta de transparência. A pressão popular é muito legítima, o poder emana do povo para o povo. Então a gente fica muito feliz quando vê essa galeria cheia, plena, convicta, com ideias a demonstrar e a repassar para a gente. Nós nada mais somos do que o eco do povo. Então fico muito feliz pela aprovação desse projeto. Transparência já na nossa Casa de Leis. Vota o bem do já! 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 Vota o bem do já!